Bom dia, gostaríamos de darmos início à nossa solidariedade, então, por gentileza, a atenção de todos. Sejam todos muito bem-vindos ao evento FNE Itinerante ProDETEC. Esta é mais uma iniciativa do Comitê Gestor Municipal do ProDETEC de Massapê e da Agência do Banco do Nordeste de Sobral, em parceria com a Prefeitura Municipal do Município de Massapê. O objetivo é apresentar a atuação do Banco do Nordeste no Ceará, especialmente aqui no município de Massapê, as linhas de crédito e seus respectivos programas. Convidamos, então, neste momento, para compor à mesa o excelentíssimo senhor secretário de governo, Pedro Máximo. Primeiro, meu marido, o senhor conversador está no evento, o Centro de Conversões de Massapê. Ah, representando a excelentíssima senhora prefeita deste município, Aline Albuquerque. O secretário de Agricultura e Pecuária de Massapê, excelentíssimo senhor Mário César Olímpio. Límpio da Barroso. O subcoordenador do CGN, Comitê de Gestor Municipal de Massapê, senhor José Arilson Menezes da Rocha. O representante da Câmara Municipal de Massapê, o excelentíssimo senhor Francisco Alperi, Albuquerque Moura. Brim, brim, brim da Barroso e Show. O gerente-geral da agência de Sobral, do banco do Nordeste, senhor Guido Martins de Andrade. Brim, brim, brim da Barroso e Show. O representante da FAEC, Senado, presidente do cinturão de Massapê, o senhor José Tupinabá Júnior Barão. Nesse instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de Massapê. Eviras, eu falei da pré-estrutura RUDESHOW, centro de conversações, participando deste grande evento Prodetex. Ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o grato, o vento, 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 o E ela, secretário, é Velázio Farias, um abraço aqui por Vicente Coliseu, e Chima Safe, além de brilhar. A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL newweh A CIDADE NO BRASIL Algo Isso seguiu Oliginya уетирован com-ela mas teve que viajar à tarde porque hoje vai ter uma reunião com a Cagesse em Fortaleza para discutir sobre o saneamento de Massapiente. A gente pede desculpa não pela presença dela, fisicamente, mas que ela está presente em todos os eventos que venham trazer benefícios para a população Massapiente. Tenho certeza disso. Uma determinação da administração, a Línea Albuquerque, é tratar bem todos os nossos eventos e fazer tudo o que for possível ser disposto para trazer benefícios para esses. Aqui nós temos o Avila, nós temos a Cristina, nós temos o Sérzinha, que somos ligados mais diretamente, estamos no caso de secretários, e sabemos que essa é a instrução que recebemos, e pede os homens que estamos na prefeitura. Tudo que vier para o Massapiente, será bem-vindo e terá todo o apoio da administração, que é o caso dos projetos do mundo do Nordeste. E a Lúcia, que fica sempre à frente, nós visitando os municípios, ela não faz com grava, com grava. Tenho raiva de me ver, então, não é, Lúcia? De tanto tempo. Obrigado por isso. Mas a gente já foi vindo nessa parceria, e muito tempo, porque quando eu disse que eu sou o Bahia-Batéz, sou do Bahia-Batéz. E aqui sempre foi um sufoco, mas a gente não conseguiu, está aqui o barão que não deixa de vir, e a torna do Banco Nordeste, especialmente na Lúcia, que é sempre que está na frente. Já tentamos botar isso para frente, muitas vezes, sempre em frente ao mantor. Mas, graças a Deus, a gente agora está vendo uma luz, como se diz, não é uma luz no fim do túnel, não. Uma luz bem brigante, que está surgindo, não só dessa área, mas em todas as áreas, que tenha, como eu disse, algum benefício para o município. E, eu já disse isso uma vez no Banco Nordeste, mais uma vez, talvez, na presença da Lúcia, quando se dão, me remédio muito à Lúcia, porque ela é quem a gente tem mais contato aqui no município. Viu, Lúcia? Não fique com ciúme, não. Mas a Lúcia, porque a gente é quem é do campo, então é quem a gente tem mais contato. Então, eu já disse isso, a Lúcia, todo o apoio necessário para desenvolver esse projeto, que a administração vai disponibilizar. O Cezinha, eu não sei se eu não posso falar, porque é de casa, mas ele já sabe, eu disse em comentários, eu disse que, se a Secretaria da Agricultura conseguir plantar o Toro da Pé, a funcionar bem, que conseguir botar o abatedor para funcionar, já valeu a pena para a administração na área da Lúcia do Esquadrão. O senhor já disse, oh, não é preciso que o senhor vá fazer isso, não vai fazer muito, tem muito, porque ele tem muita força de mandato e uma equipe excelente. Tem que reconhecer isso. Nós, secretários, graças a Deus, nós estamos com uma equipe muito boa. todas as secretarias estão com uma equipe boa. A gente sabe que não mostra o problema, e a Conceição, tem um março que enfrenta muito problema. A gente sabe que a saúde é muito grande, e ele não tem. A gente sabe que a dificuldade da saúde, ou uma das que sofre mais, é a saúde. Mas não é porque a equipe não seja competente, a equipe é competente e trabalhadora. Com todas as outras, o Edilardo, a Cristina, o Cezinha, nós conseguimos montar uma equipe muito boa. E a gente acredita que vai fazer a diferença. Então, eu estou me alugando muito, né, por essa fé, de campanha, né? Mas, só quero, vamos dizer, para encerrar, nós espero, aqui assumirmos, mais uma vez, todo o apoio à administração para a plantação e o mudamento deste projeto. estamos de portas abertas e, mais uma vez, pedindo a desculpa da não presença física da Prefeitura, porque tem assumido outros compromissos em fortaleza. E, só desejar aqui, até os 11 horas, 12 horas, bom trabalho, que a gente tenha bem, muito proveito neste dia, e que a gente, bom, que o menos aquele sete de leite vai funcionar, nós temos mais tarde, viu? Boa dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer as presenças da senhora Tereza Cristina, secretária, assistência social do município, vereador Jackson, muito obrigada, as vereadoras aqui presentes, Lulia, do Bambaba, vereador Thales Lira, muito obrigada, agradecer a presença do senhor Francisco Everett Siedra, agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, senhora Michele Gomes, gerente de negócios do Banco do Nordeste, de Sobral, muito obrigada, senhor Elton Alves, gerente rural do Banco do Nordeste, de Sobral, senhor João Batista Cruz, representando também aqui o STTDF de Sobral, senhor Avelar Coelho, presidente da Associação dos Criadores da Zona Norte do Estado do Ceará, muito obrigada pela sua presença, conviremos agora a palavra do subpordenador do CGN, Comitê Gestor Municipal de Massapê, senhor José Alisson Menezes da Rocha. Bom dia a todos, em primeiro lugar, eu queria agradecer a equipe da Secretaria de Agricultura e Pecuária, porque sem eles esse evento não poderia ter acontecido e também agradecer a figura do nosso secretário Mário César, certo, que deu todo o apoio para o evento, juntamente com a Prefeitura Municipal de Massapê na figura da Liga. Pessoal, eu estou representando aqui o Comitê Gestor Municipal do Prodeter e eu estou assim muito feliz quando eu olhei para esse auditório e esse auditório estava cheio, porque não adianta, pessoal, a gente fazer, buscar e não ter ninguém para acompanhar. Então, eu sou muito grato pela presença de cada um de vocês, quero aqui, estou vendo aqui o nosso secretário da Agricultura de Santana, Armini Farias, é um rapaz bastante competente que veio prestigiar o evento, agradecer também na cultura Múcia Sobreira, pelo empenho e pela dedicação para colocar o Prodeter para frente, certo? Agradecer também a presença do Sr. Antônio, que é outro que está acima, para cima e para baixo para ajudar a gente, agradecer também todos os produtores que estão ligados à boa com a loucura de leite de maçapê e pessoal, fiquem aconchegados que a casa é de vocês. Agradeço mais uma vez todo mundo pela presença. Obrigado, Sr. José Marilson Menezes da Rocha. Passamos a palavra para o representante da Câmara Municipal, Sr. Francisco Altairinho Albuquerque Moura. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. eu quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do representante, nas pessoas do representante da prefeita e secretário de governo deste município, meu amigo Pedro Márcio Neto e o nosso secretário de Agricultura e ex-vereador da cidade que levantou a bandeira da agropecuária durante muitos anos na Câmara Municipal, o secretário do Instituto de Atenção de Mário Sosa Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje presenciando esse momento aqui na cidade de Massapeiro. Massapeiro tem uma vocação enorme na questão agropecuária, principalmente na tradição da agropecuária mesmo se contrapondo toda a questão climática do nosso Nordeste e Massapeiro ser diferente, mas mantém-se essa vocação, essa tradição muito grande na comunidade da cultura. Tem uma larga tradição e condição de desenvolver bem a capa e a cultura aqui em Massapeiro, Tanto que Massapeiro já tem cooperativa cooperativas de ouvir do Capim Auditores, o Zezinho aqui já participou de diversas, nosso presidente dos cicatos produtores rurais aqui de Massapeiro, o Zezinho já participou de vários eventos nesse segmento da Ouvir do Capim da Cultura, então a gente vê que Massapeiro tem a vocação, tem pessoas, homens e mulheres com disposição de se trabalhar nisso e é importante que ser incentivado e a gestão da prefeita Aline Albuquerque tem procurado através do Mário César trabalhar de forma incansável para que a gente possa ter essas atividades aqui em Massapeiro valorizadas e incentivadas, não só na questão de de algum acompanhamento técnico, mas também procurando trazer recursos através de programas como esse que nós vamos conhecer daqui a pouco que poderão disponibilizar a esses produtores as condições necessárias para desenvolver essas atividades aqui já relacionadas. Eu não poderia antes que encerrar minhas palavras cumprimentar meus dois colegas vereadores que estão aqui presentes, vereador Gerson, primeiro secretário da Tenda Municipal, o segundo secretário, vereador Lulinha, primeiro secretário da Casa, também está aqui conosco, e finalizo dizendo que a Câmara Municipal, a Casa do Povo, a Casa das Leis está à disposição, estamos lá de portas abertas para discutir políticas públicas voltadas para o homem e para a mulher do campo, voltadas para a agropecuária, estamos lá à disposição para discutir todo e qualquer política pública de incentivo ao homem e à mulher de campo. Muito obrigado, que nós tenhamos êxito no trabalho e que a gente possa aproveitar a marcha desse momento. Obrigado. Muito bem, nós venhamos agora a palavra do senhor Mário César Alímpio do senhor do senhor Alímpio Alímpio do senhor do senhor Alímpio do senhor Alímpio Alímpio do senhor Alímpio com imensas felicidades que eu vejo aqui este auditório montado A partir do momento em que deste prédio ter sido, no tempo em que eu fui vereador, um projeto de minha autoria. E isso enche mais o meu coração de alegria e felicidade. Hoje, o Mazapê tem um prato digno para receber esses visitantes do Banco do Nordeste, do FNF, que tanto têm contribuído e têm tanta boa vontade de desenvolver um trabalho no município de Mazapê. Mas aí, eu gostaria de me dirigir e fazer uso das duas palavras, porque o sucesso deste evento se deve às parcerias que nós tínhamos. Um sonho que se sonha só, é só um sonho. E um sonho que se sonha junto, ele torna-se realidade. E por conta das parcerias que nós fizemos, nós temos aqui um evento de grande sucesso. Eu quero somente agradecer, eu sei que vai acabar faltando alguém, mas a Escola Profissionalizante nos prestou um grande apoio nas estadiárias, com as suas estadiárias e estadiárias. A EMATES, o Sindicato dos Trabalhadores, o Rurais, o nosso neto do Sindicato do Senador da Cunha, já fomos lá visitar e trocar experiências, que nos enriquece, que nos traz ideias de outros municípios para que a gente aplica aqui no município de Mazapê. São tantos parceiros, a Câmara Municipal, os nossos colegas secretários municipais, e sem o apoio ou incentivo da Prefeita Aline Albuquerque, nós não teríamos como realizar este evento. Se nós estamos aqui reunidos hoje, é porque nós temos, principalmente, fazendo uso das palavras do governo, o incentivo da Prefeita para fazer algo pelo homem do santo, pelo homem que está na conta, produzindo, com toda a dificuldade, recebido, que nos partimos. E nós aprendemos aquele termo que diz que combate a seca, não se combate a seca, aprenda-se a conviver com a seca. A doutora Alôcia Cordeira nos traz muita experiência e muito aprendizado na Secretaria de Agricultura de Petrobras, e eu sou muito grato a ela por isso. O PRODETER, juntamente com o FNL, que é o nosso Fundo Constitucional de Desenvolvimento, que foi criado em 89, junto com a nossa Constituição, e administrado esse fundo pelo Banco do Nordeste, Ele vem trazer para o Homem do Campo, exatamente isso, ele vem trazer novas técnicas, novas práticas, para formar essa vida que o clima nos partilha, para trazer essa vida no campo mais fácil. Então, nós não poderíamos ter outra reação, se não abraçar essa turma toda, abraçar o PRODETER, abraçar o Banco do Nordeste, abraçar o FNL, e aqui promover esse grande desenvolvimento que Massacê precisa. Então, desta maneira, eu cumprimento com muita gratidão a cada um dos que estão aqui, o Avelar, que veio de sobrar o presidente da Associação dos Criadores, a Secretaria de Cultura, Ah, são tantos parceiros, né? E a gente acaba ainda cometendo alguma injustiça, mas produtores principalmente do PAA Alimentos, do PNAE Alimentos, que são nossos grandes parceiros, que serão os beneficiários dessas reuniões que nós estamos tendo hoje aqui. Esses serão os grandes beneficiários, a intenção é essa, desde o Fundo Constitucional ao Grupo do Nordeste, ao PRODETER e à Secretaria de Cultura. O grande desafio é tirar da Constituição, é tirar dessas reuniões que nós fazemos, tirar da Constituição, tirar do papel, tirar das leis, e melhorar, efetivamente, a vida do homem do gão. Estamos aqui para isso. Mas, para finalizar, eu gostaria de fazer uma citação. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Esse tempo, esse clima que nos cativa, é que nos faz ser muito fortes. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer a presença do senhor Arruini Farias, secretário de Agricultura do município de Santana do Acaraú, e também coordenador do Comitê Gestor Territorial do Polo de Sobral 1 e 2. Ouviremos agora o senhor Guido Martins de Andrade, gerente-geral da agência... Arruini Farias, sete versões do ato do Aterraia, a imprensa... Arruini Farias, nova história, a prefeita Alimbirante de Massatê, 27 de agosto... Que bom o ambiente, está muito bom com isso aqui. Um parabéns a todos que fazem dentro do nosso apoio. Pedro, muito obrigado pela abertura, seu apoio. Infraestrutura, é vilagem, faria. Já estão novas histórias, prefeita, além do Rio Grande. A gente tem o papel de desenvolver essa região, que não é fácil, mas a gente precisa de parceiros, de vocês do Teuzula, que tem ajudado muito o banco nesse papel, digamos assim, de tentar desenvolver, de melhorar a gente das pessoas aqui na nossa região. Então, obrigado. Nós estamos até passando pelo momento, vamos prestar muita ajuda de vocês. A gente tem uma receita da organização ambiental e também nos dando um apoio aí da professora. Aqui tem um pessoal nos prendido a trazer para você, para nos ajudar mesmo, porque a gente precisa desse apoio dos parceiros, especialmente da prefeitura, agora também aplicando o silenciamento da área rural. Alteir, você é o seu presidente da Casa do Pouco, eventualmente, alguma mudança de legislação, simplificação do processo, passa por vocês. Então, na ideia de facilitar também esse trabalho, de fazer com que o crédito chegue ao condutor rural, a um princípio do ano, o que deixou o governo total de 100 eventos aqui e os movimentos da prefeitura alivante no oceano de nossa Fé. Banco do Nordeste, com perguntas e movimentos territorial, confere Banco do Norte. Parabéns para você, para toda a sua equipe, pela organização da eventa, que está tudo muito legal. Adorei aqui o painel de vocês, lá danaba, muito bonito, viu? E não só pelo evento, mas pela parceria que você vem aí nos ajudando a ajudar principalmente os pequenos produtores da região. É muito importante, precisa muito dela. Porque vocês, como ninguém sabe, não vem pra casa sozinho. A gente tem uma cadeia, uma cadeia de expostos aí, que tem objetivos comuns, um papel diferente, mas tudo isso junta. A gente chega no objetivo principal, que é melhorar a qualidade da vida do produtor aqui na região. Você que é um representante aí no CDN, Arilson, também deve estar cabeçando aí com a Rússia, né? Esse tipo de trabalho junto com os produtores, a gente tem mais parceiros, né? Matés, Sim Rural. Ainda agradeço também aqui a parceria e a presença do José Júnior, que é um parceiro concretado, né? Todos os eventos da Rural, o banco sempre conta com a presença do Sim Rural. Então é um parceiro presente, tem importância relevante, principalmente para o familiar. Afinal de contas, com outras datas, mas muito fácil por eles, né? E não só isso, toda essa luta envolvendo o segmento, as melhorias, sei lá, todas as conquistas do segmento passando por vocês, né? Então fique aí o nosso agradecimento. E, assim, eu queria agradecer o principal a todos do mundo, né? Que é a estrela da festa com os produtores rurais. Então, eu agradeço a todos os produtores, a todos os empreendedores, né? O nível de pequenas prendas, que também até a pouco, muito em cima do Matapê. Então, obrigado pela presença. Logo, logo, a gente vai falar do que é o FNF. A gente vai falar, basicamente, o que é o FNF, quais são os instrumentos que o banco tem para poder ajudar no desenvolvimento da região. E tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos produtores e a competitividade das pessoas também. E, né? Então, é nosso e muito importante também para o desenvolvimento. Então, agradeço muito a todos vocês. O banco está lá, à disposição de todos, né? E a gente espera continuar juntos nessa parte aí de buscar o desenvolvimento que é, digamos, ser um objetivo comum, né? Cada um no seu quadrado. Então, muito obrigado. Parabéns pela organização da gente. Eu solicito, gentilmente, às autoridades que estão à mesa, que ocupam os lugares na plateia, para que possamos dar um prosseguimento ao evento FNF itinerante Prodeter. Nesse momento, passaremos a palavra para o gerente-geral da agência de Sobral do Banco do Nordeste, senhor Guido Martins de Andrade, para a apresentação da atuação do Banco do Nordeste no Ceará e na SAP, e das linhas de créditos e programas. Com gentileza, senhor Guido Martins de Andrade. Pessoal, dá para ouvir bem? Assim? Dá, hein? Dá para ajudar a tirar a máscara? Dá para ouvir bem? Vou pedir licença para vocês. Acho que eu vou manter o distanciamento também, só para ficar mais fácil de me entender. Então, bom dia a todos. Só que a gente...